Segunda-feira, 25 de abril, estou começando o dia no mesmo lugar de ontem, na descida para o mato. Como choveu essa noite e ainda está garoando, a cachoeirinha que não foi possível ver ontem com a chuva, se tornou visível, bem bonito, a bicicleta está no mesmo lugar, pelo jeito que ninguém andou, está chovendo, ontem choveu de tarde, vou continuar, em vez de pegar a estrada asfaltada, após aquela entrada ali, vou dobrar a direita e vou quebrar a direita de novo numa estradinha de terra, para entrar no grosso do mato. Até mais.